Música Meu nome é Tânia Ligre, sou procuradora do Banco Central de São Paulo e também represento a minha carreira de procuradora do Banco Central no Conselho Superior da AGU, com uma outra mulher, Carolina Bru. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher, que é um dia muito importante, simbólico, né? Para que a gente pense em como a mulher se insere, não apenas na sociedade brasileira, mas também na nossa instituição, na AGU. Muito tem sido feito, mas ainda há muito a ser feito, para que a gente, nós mulheres, possamos de fato sermos inseridas na instituição, em igualdade de condições com os homens, que tenhamos as mesmas condições de ascensão funcional e profissional que os homens e há realmente uma grande batalha pela frente. Por isso que esse dia é tão importante, para que a gente pense nos caminhos que a gente pode trilhar daqui para frente. Feliz Dia Internacional da Mulher!